As apresentações artísticas serão um teatro Milton Baccarelli, na parte da noite, mas a gente começou a ter muita demanda fora do teatro. Então a gente tem espetáculo que acontece no jardim, tem espetáculo que acontece no hall. Apenas as inscrições das oficinas custam R$ 5,00 e todas as outras atividades, como palestras e apresentações artísticas, são gratuitas. E aí, independe do horário, tem gente que pede pela manhã, tem gente que pede pela tarde, a gente sempre tenta manter um horário adequado para todos poderem participar da Semana de Cênicas. Então é independente, o melhor é chegar de manhã e sair à noite e participar de tudo. A programação se encontra na página da Semana de Cênicas no Facebook e também no blog. Se arreparasse há mais tempo, não amava quem amei. Não, 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 não. É muito importante, é muito importante, é muito importante, é muito importante. Obrigado.